A paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Ricardo, esposa, a todos os irmãos aqui, a minha alegria, eu sou do tempo que, depois do Rio ali, que era Santa Rosa, só tinha um campo japonês de beisebol e não tinha mais nada aqui, viu? Meu cunhado, meu cunhado mora em frente à Coca-Cola, ali no Jardim Natália, na rua Xixou, sei lá. Uma alegria muito grande, me lembro que os filhos dele, o Anderson, que hoje é engenheiro, está no Canadá, namorava uma menina ali do bairro e a gente, o tempo passa, não é, meus irmãos, o tempo passa, a minha cunhada, que é irmã da Ingrid, ela ainda mora naquele mesmo bairro e a gente, é um prazer muito grande pastor Ricardo, ter mais irmãos, a gente poder estar aqui vendo esta igreja maravilhosa, louvando a Deus neste lugar, que bom, que bom mesmo, vamos abrir a Bíblia, assim os irmãos poderão sentar, a gente vai ficando velho, quando cheguei no prédio onde eu moro, pastor José, vocês têm que dar desconto ao cabelo meu branco, estou ficando garotão gasto, meninão antigo, irmãos, eu tinha, na verdade, a gente prepara, a gente prepara assunto, mas Deus me mudou quando eu estava entendendo aqui o assunto e hoje eu quero falar sobre três coisas que são importantes na vida de um cristão, que uma cristã, fé, confiança e humildade, vamos repetir, fé, confiança e humildade, é o assunto que eu tenho, que Deus me deu, eu ia falar sobre altar, sacrifício e fogo, mas quando eu estava entrando, Deus me disse, fale sobre confiança e humildade, e você sabe que há uma diferença entre um pregador de uma academia e um profeta, eu me considero um profeta de Deus, eu me lembro quando eu fiz uma das primeiras cruzadas, foi aqui no Natália, e uma surda muda ouviu e falou em Jesus, glória a Deus, estava vendo aqui, irmão, e estava andando aqui, está andando, meu irmão, e dê glórias a Deus, são coisas que a gente não, uma das coisas interessantes é que nesses meus cinquenta e poucos anos de pregação, porque de fé tenho sessenta e cinquenta e nove, dois mil e vinte e um, vocês já sabem, mais de sessenta anos, e estou pregando a palavra de Deus, eu comecei pregando em sessenta e quatro, sessenta e nove, vim aqui para o interior do Paraná, só tinha poloneses, ucranianos e russos na igreja, ali perto de Heratino, uma cidade chamada Rebouças, Rebouças, e a gente, depois eu vim aqui para Curitiba, porque eu queríamos estabelecer o instinto do bíblico e eles que me citavam de diretor e acharam que, por causa da minha cara, que eu podia ser o diretor, diretor, sei lá quem é, eclesiástico, sou brasileiro, minha cara não ajuda, mas eu sou brasileiro, viu meus irmãos, nasci aqui no Paraná e descobri que quando eu fui no Japão também, não sou japonês, quer dizer, eu não sei, eu sou o não sei, porque eu fui no Japão, e essa cara aqui, me discriminaram, eu não sou japonês para eles, de fato eu não sou mesmo, porque o povo para comer tal do peixe cru com palitinho ainda, meu Deus do céu, eu quase voltei para o Brasil fazendo miau, vamos, vamos capítulo 5 para Lucas capítulo capítulo 5, versículos 1 até o verso 4, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos juntos, juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar, e respondeu um do Simão, disse-lhe mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Amém, que coisa linda, não é? Vamos sentar, meus irmãos, vamos sentar. Então, já está dito aqui, sou brasileiro, buragileiro, o cara não ajuda, mas sou brasileiro. Que maravilha esse Brasil, não é? Tanta gente linda aqui, mais nova do que eu, comecei novo, eu era para ser o médico, e eu vim fazer um estágio no Adalto Botelho, que na época pertencia à Piracuara, e Piracuara, a Pinhaz de hoje era Piracuara naquele tempo. Então, o Adalto Botelho ficava na área de Pinhaz, então era a área de Piracuara, bem pertinho de quatro barras, e eu, acadêmico em medicina, e eu não tive professor, foi não, o Drauzio Varela, por exemplo, foi meu professor de genética, de ciências e genética, o âncora de uma das redes, acho que da rede TV, agora não lembro, o doutor Heródoto Barbeiro, era meu professor de história, então eu tive os melhores professores, e eu me lembro que foi feito uma espécie de um exame de IQI, eram os chamados superdotados, tiveram tantos alunos, não sei se depois eles fizeram, mas patrocinado pela Jovem Pan, pela rede Record, que não é o da Universal de agora, mas na época era do doutor Paulo Machado de Carvalho, e o grupo poderoso de ensino chamado Objetivo, fizeram o exame, eram tantos acadêmicos, já gente que já estava até na faculdade, eram mais ou menos quase 13 mil, eram 12 mil 800, 900 alunos acadêmicos, tentando uma vaga, porque conseguiriam uma das 30 vagas que eles estavam oferecendo, 30 alunos seriam os especiais deles, os chamados superdotados, eram tantos alunos acadêmicos que o exame teve que ser feito no estádio do Coríntias, era o, era, esqueço o nome, lá no Coríntias, não era Pacaibu, não era, lembro de um outro nome, era lá no Itaquera, mas tinha um outro nome, tinha o nome, hein? Parque São Jorge, tá bom de memória, Parque São Jorge, exatamente, e nós fizemos o exame ali, e eu ganhei uma dessas 30 bolsas, no meio daqueles 13 mil, 12 mil e poucos alunos, então, eu podia estudar ou na Sorbonne, na França, ou em Harvard, nos Estados Unidos, eles pagariam tudo, desde instrumentalização, que vocês sabem que é muito caro no curso de medicina, e os livros, os compêndios de medicina, que são caríssimos, e o meu próprio curso de medicina é muito caro em qualquer dessas universidades, pois eu poderia estudar e eles pagaria, bom, então, por uma maldade de alunos, na época nós viemos aqui para testar o nosso conhecimento e tirar uma das vagas de qualquer acadêmico ali, mas eu fiquei, porque na época ainda não ganhava o suficiente, porque só depois de estar na faculdade eles pagariam as prestações e instrumentalização, então nós tínhamos que pousar em algum lugar onde nos oferecesse condições, e o Adalto Botelho, que era uma espécie de hospital de loucos, de ala masculina, a feminina e a de crianças, era muito grande, era muito grande aquele hospital, e nós então ficávamos na sala dos acadêmicos, ganhávamos a comida, o pouso e não tínhamos que pagar, então, para a gente que veio de São Paulo, na época, foi um achado, mas, numa das noites, há uma regra entre os acadêmicos, os veteranos têm prioridade sobre os calouros, e nós estávamos ali dando, isso era uma espécie de enfermeiros, hoje seriam chamados de paramédicos, mas a gente fazia, na verdade, o trabalho de enfermeiros, mas quando chegou um acadêmico, quarto, quinto, anista, então nós tínhamos que ceder lugar a eles, e naquele quartinho de estudantes acadêmicos, eu percebi que havia chegado um veterano, porque as malas estavam ali no quarto, durante o dia nós estávamos ajudando os poucos médicos, aliás, era um médico só, e nós tínhamos que ajudar a aplicar as injeções nos malucos, nos doidos e nas doidas. No fim do dia, então, a gente via para o quarto, já cansado, mas, quando eu percebi que as malas estavam ali, então, já sabíamos que um veterano havia chegado, e a gente teria que deixar o quarto dos acadêmicos, porque a gente era calouro e dar lugar para os veteranos, mas um dos, aquele veterano tinha deixado um gravador em cima de uma escrivaninha naquele quarto de acadêmico, curioso, foi apertar a tecla play, e não é que havia um culto gravado em Pentecostal, vocês sabem, naquela época só havia Pentecostal, só havia Assembleia de Deus, aí eu falei, cara, o camarada, esse veterano é crente, eu desleguei o gravador e fiquei ansioso esperando por ele, lá pelas oito entrou um estranho, não muito mais alto que eu, portanto, era baixinho, aí eu disse, você é dono dessas malas? Ele disse, sim, você é dono desse gravador? Sim, você é crente? Ele olhou para mim, fechou a cara e disse, não, desculpa, eu pensei que você era, porque eu sou da Assembleia, quando eu disse que era da Assembleia de Deus, ele ficou assustado, porque, primeiro, não havia gente da Assembleia de Deus no meio acadêmico, e ainda com essa cara de japonês, mas aí ele ficou, ele ficou meio desconfiado, e você é crente, rapaz? Eu disse, eu sou da Assembleia de Deus, e eu, desculpa, eu sou um xereta, eu fui mexer no teu gravador, e vi que tinha um culto gravado, eu pensei que o dono fosse um grande discurso, você me perdoe, aí, lá pelas, começamos, isso era oito, nove horas da noite, lá pelas cinco, quatro, cinco da manhã, é que eu fui dormir, fui dormir com a cabeça bastante encucada, disse, Deus, eu não estou criticando o rapaz, não, eu disse, pensei comigo, eu sou o retrato desse rapaz amanhã, amanhã eu vou estar no meio acadêmico, e aqui eu estou dizendo que eu estou vendo muitos jovens e possivelmente muitas mães e muitos pastores que querem ver os filhos, os netos, os bisnetos na igreja, na faculdade, e não sabe que aquelas faculdades, a gente passa uma hora aqui no domingo, num culto, mas os filhos dessa gente passa 35 a 37 horas na faculdade, recebendo uma carga de zombaria e de ateísmo, você quer ver? Não precisa dizer nada, quando a gente fala em Deus, eles fazem aquela, o professor faz aquela carinha de iraninha, não precisa falar mais nada, não precisa falar mais nada, meus irmãos, esse é o mundo, a guerra que nós estamos enfrentando, nós queremos que os nossos filhos façam universidade, eu tenho uma neta que está no quarto ano de, uma neta já fazendo quatro anos de psicologia, psicologia, está lá recebendo Karl Marx, Engels e tantos outros filósofos que basta entrar na universidade para negar a existência de Deus, e eu quando vi aquele jovem, só para encurtar a história, meus irmãos, lá para cinco horas da manhã, eu já havia sabido que ele tinha sido líder da mocidade e da Assembleia de Deus, e que aquela gravação era de um culto dos pais e dos familiares dele lá, não vou dizer de que cidade que é, uma questão ética, por favor, não me critique por isso, mas ele era lá de uma região do Nordeste e do Norte, e os pais deles estavam alegres porque ele estava fazendo o último ano, o quinto ano, o sexto ano de medicina, e portanto voltaria como médico, como adolescente, um jovem médico na cidade deles, era uma vitória muito grande para eles, mas nesse íntere, esse jovem, tinha sido líder da mocidade numa igreja, congregação em São Paulo, estava desviado da igreja, e não estou aqui criticando ele, não, eu pensei comigo, eu vou ser a mesma coisa, eu sou o retrato, havia uma propaganda no passado que disse, eu sou você amanhã, eu pensei, eu vou ser esse jovem amanhã, quer saber de uma coisa? Não vou mais ser médico, não, eu vou dedicar a minha vida à palavra de Deus, e foi aqui que vocês estão me vendo, eu estou contando um pouquinho isso, porque na época eu absorvi isto por uma questão, que era uma das curtas palavras, duas letras só, fé, eu tive fé nesta palavra em Deus, e não quis mais ser médico, e não era por falta de dinheiro, nem por concurso, porque eu estava ali como um jovem, jovem pan, recebi o prêmio, para vocês verem que a Hebe já era, a Hebe já me deu o presente da jovem pan no Peatro Paramon, na avenida, sei lá, lá no centro de São Paulo, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, estava lá o Erasmo Carlos, a jovem guarda, Martinha e tudo, e eu fui lá para receber o prêmio, mas, nesse momento, estava em Curitiba, lá no Adalto Botelho, aliás, eu saí do Adalto Botelho porque eu tive que dar lugar para ele e vim para uma república de estudantes, ali para o lado da Praça Rui Barbosa, até hoje não me lembro, deve ser Rua Vestivalha, alguma coisa assim, eu fui para uma república de estudantes, república de estudantes era uma espécie de uma pensão mais barata do que um hotel, e era a própria para estudantes, e assim, meus irmãos, eu parei, pensei comigo, eu não vou mais fazer faculdade nenhuma, vou me dedicar à palavra de Deus, porque eu absorvi esta palavra, fé. Segundo, confiei nas palavras de Deus, confiança. Terceiro, tinha que ter humildade, porque para deixar de ser o médico, para ganhar numa época em que evangelista, pastor, já não ganhava, então, evangelista, pior ainda, meus irmãos. A gente não era evangelista por profissão, a gente era evangelista por chamada de Deus, porque não havia salário, nem era profissão, era apenas uma chamada divina. E eu quero aqui trazer esta passagem, porque Jesus está aqui conversando com os senhores, com cada um de nós. Sabe por que vocês estão me vendo? Porque nós somos contemporâneos de uma geração. Eu sou mais velho de muitos de vocês. Logo, logo, vocês vão falar que havia um japonês na época de vocês. O crente não morre, o crente passa para a eternidade, é promovido. Eu não tenho receio nenhum. Eu sei que é parte da minha vida, como vai ser de vocês. A minha esposa olhou para mim e falou, já está mudando. Eu falei, você também já não é mais a mesma. Não. O tempo passa, meus irmãos. O bom do feio é que ele não fica mais feio, sempre é feio mesmo. Agora, dura quem é bonito, bonita. Na mocidade, bonita, depois fica velho. Deve ser horrível. Mas é a vida. A vida é assim. Eu me lembro quando eu era jovem. Contei lá na filial de vocês. Quando eu era jovem, eu conheci uma jovem no outro estado. Naquele tempo, havia muitas jovens. E a gente era pregador. A moça era bonita. Não somente era bonita, era outono. Hoje seria, se fosse atleta, seria da seleção de vôlei ou de basquete. Tão alta. Tão alta que ela era. Que era bonita. Eu orei a Deus. Senhor, me dá essa moça para mim. Quase que eu vi Deus dizendo, você não se enxerga, não. Além de feio, é baixinho ainda. Já pensou a moça, em vez de eu abraçar ela, era ela que ia me abraçar. Mas eu sou obediente a Deus. Não briguei com Deus, não. Fiquei só surdinho da Silva. Não ouvi Deus falar nada comigo. Não me caguejei. Agora, recentemente, é coisa de um ano e meio atrás, estive em São Paulo e encontrei essa moça por lá. E aí, para ela, agradecer a Deus. Eu disse, Senhor, graças te dou pelo livramento que tu me deu, porque a moça está feia, meus irmãos. Claro que ela deve ter dito a mesma coisa de mim, mas é a vida. É a vida. A vida vai chegar. A velhice vai chegar para todos vocês, está me ouvindo. Mocinhas bonitas que passam a hora. E não é só moça, não, rapaz. Passa a hora, tira aqui, passa aqui. Agora, usa aquelas máquinas chinesas. Não compre nada chinês, não. Para ficar mais bonito que nada, meu amigo. No meu tempo, cortar o cabelo que, tipo o Ronaldinho, era gozação pura. Hoje já é moda fazer o quê? Alguns aí com cabelo tipo moicano. Mas é a vida. É a vida, minha gente. É a vida. Por isso, nunca reclamem de Deus. Deus deu o melhor para cada um de nós. Vocês não imaginam a esposa que Deus me deu. Quando eu gasei com ela, ela não tinha óculos. Me pediu óculos, nunca dei. Agora que eu tenho, recentemente, dei o óculos. Tem esse do Paraguai. Não é que ela não quer mais sair comigo, não sei por quê. Fazer o quê, não é? Agora é tarde, depois de 50 anos. Mas a vida, meus irmãos, a vida é assim. Bom, eu não sei nem por que estou falando isso. Fé, confiança e humildade. Jesus, então, depois de passar por luto, dificuldade, ele entrou numa igreja, quase foi escorraçado, apedrejado. Eles queriam matá-lo. Ele teve que sair da cidade. Tinha profissão na cidade. Ele era sertente de capinteiro e não pôde mais exercer a profissão. Por quê? Só porque ele abriu o livro do profeta Isaías e começou a dizer o Espírito do Senhor é sobre mim. E me ungiu para evangelizar os pobres, curou-me. Meu Deus do céu! Os donos da igreja ficaram meio aborrecidos com ele e quiseram matá-lo. Vocês estão pensando que nós, gente, nós vamos enfrentar isso todo o tempo. E guardem isso. Os que mais vão ter ciúme e inveja de vocês não são os que estão longe. Quem está longe não tem inveja. Quem vai ter inveja e ciúme de vocês são os que estão perto. Bem pertinho de vocês. São até parentes. A gente vê na Bíblia. Veja o caso de José, que foi quase morto pelos irmãos. Veja o caso dos primeiros filhos de Adão e Eva. É só lembrar na história que um irmão matou o outro por causa da inveja. Inveja de fazer obra de Deus. Inveja de porque um fez o sacrifício a Deus e Deus se agradou e do outro não. Ora, meu Deus, isso aqui não é como o homem quer, não. É como Deus quer. Está me ouvindo, meu querido irmão? Minha irmã. É como Deus quer. É como Deus quer. Você está aqui porque Deus quer que você esteja aqui. Está me ouvindo? Então, nós vemos que Jesus teve lutas, dificuldades, e a primeira coisa que ele faz é pregar para a multidão. A multidão estava grande. Ao ponto dele já não tinha microfone, não tinha churro, não tinha caixa de som, não tinha eletrovoice, não é? Então, Jesus tinha que subir, pegar a brisa do mar e falar de costas para a brisa, para que a brisa levasse a voz para todas as pessoas que estavam naquela... Agora, imagina uma multidão de 20, 25, 30, não tem... Não, pastor, assim, fala 5 mil, uma pessoa, não, senhor, 5 mil homens. Então, se era homem, tinha 5 mil mulheres. E, naquele tempo, não tinha comprimido para limitar filhos, então, o casal tinha, no mínimo, 3 filhos. Então, faz as contas, só aí já dá 25 mil pessoas. E, naquele momento, Jesus começou a falar. E estava lá um camarada bravo que só, arrumando as redes, porque uma das coisas que Jesus quer é a responsabilidade. Olha, aqueles filhos de Zebedeu, Simão e outros, estavam lá lavando as redes, porque não é porque não dá peixe que não vai lavar a rede. Tem que lavar a rede, porque, se não apodrece, eles tinham que lavar, costurar, fechar os buracos das pescas anteriores, deixar tudo pronto para a outra noite. E, Jesus percebeu a responsabilidade. Guardem isso, responsabilidade. Responsabilidade. Vocês pensam que vocês estão aqui para assistir show? Isso aqui parece um teatrinho, parece um show, parece uma casa de espetáculo, parece um cineminha, não parece? Parece até um cirquinho, mas aqui não tem palhaço, eu não estou no picadeiro, não estou representando papel, não. Aqui está a palavra de Deus a cada cidadão, a cada cidadão. E lembre-se que Deus quer de você, meu irmão, minha irmã. Não é esquenta banco. Deus quer que você seja um profeta, uma profeta de Deus, nesta tua geração. Eu não vou poder alcançar meus bisnetos, como não pude alcançar meus bisavós, mas eu posso alcançar vocês. Vocês também não poderão alcançar os seus bisnetos, os seus trisnetos, os seus tataranetos. Mas vocês podem alcançar a geração de vocês, e Deus está esperando de cada um dos senhores esta responsabilidade. E vocês só têm que ter três coisas. Fé, confiança e humildade. Esqueçam o resto. Eu vou na igreja como quem vai numa academia de cultura. Hoje vai pregar o doutor, fulano. Larga a mão. Isso, meu irmão. Deus, eu conheço igrejas onde os obreiros são gente sem nenhuma cultura. Eu não sei se ele sabe a diferença entre o aí e o zero. Mas a glória de Deus está na vida deles. A igreja só cresce. Receba esta orientação na glória de Deus. Fé, confiança e humildade. E Jesus, então, chamou. O senhor é o dono desse barco aqui. Sou assim, senhor. Vamos para o alto mar. Jesus queria trazer uma lição. Quando chegaram, gente, Pedro podia questionar com Jesus. Mas Jesus estava vendo, experimentando ele. E como está experimentando cada um dos senhores e das senhoras. Fé, confiança e humildade. Repitam comigo. Fé, confiança e humildade. Guardem isso porque isso é muito importante no ministério de cada um dos senhores e das senhoras. Estão ficando velho. Jesus, então, vai para o alto mar. Mas nem chega no alto mar. Perto ali da... O povo estava lá ainda. O povo não tinha se dispersado. O que é que o Pedro vai fazer com o... O que é que Jesus vai fazer lá? Chegou ali na... Chegou ali na... Oh, no... Se é que o alto mar... Lança a tua rede do lado direito aqui. Pedro poderia, na hora, questionar Jesus. Pescador sou eu. A hora boa da pesca é a noite. Não é agora. Segundo, eu sou aqui da Galiléia. O senhor é lá de Nazaré. Se meta na minha profissão. O senhor é carpinteiro. Eu sou pescador. Pedro podia... Não tinha direito de questionar mesmo? Claro que tinha. Quem era o pescador era o Pedro. Quem conhecia na palma da mão aquele mar era ele. Jesus nem era dali. Era lá de Nazaré. E nem era pescador. Era servente de pedreiro. De carpinteiro. Mas Pedro... Olhou para Jesus e disse... Senhor, havendo eu tentado a pesca a noite anterior... Toda nada pesca. E a hora boa da pesca é a noite. E nada pesca. Porém, sob tua palavra... Eita, relaxa, é bacana. Sob tua palavra... Sob tua palavra... Lançarei a rede. Vé. Confiança na palavra de Deus. Se você não tiver confiança nesse livro, meu irmão... Você pode estudar grego, hebraico, radicais... Português, italiano, espanhol... Isso é nada. Isso é só cultura. E muito caro de nada. Nós vamos perder para academias aí. Imagina um camarada formado em doutorado, em oratória. Vai, 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 vai. Vai dar um banho em você. Você vai perder. Ah, mas vamos fazer um teatrinho aqui, a dancinha. Você vai perder. Porque tem lá nas escolas de belas artes, tem muito melhores dançarinas e melhores músicos. E tem muitos melhores instrumentos. Tem, como é que é? Gibson, Fender. Nós não vamos competir com eles nunca. Imagina se o Brad Pitt tivesse pregado aqui. Eu não vou competir com ele, pastor. Claro que não. Ele é artista de Hollywood. Ele, Angelina Jolie, são artistas de Hollywood. Vão ganhar de você mais longe. Só que eles não têm. Eu. Estão vendo aqui? Eu podia estar lá no Japão. Exportando rádio de pilha, gravador, DVD, videocassete, máquina fotográfica, revolver. Podia estar bem de grana. Mas eu não teria esta alegria, esta salvação, esta convicção, esta certeza, este gozo que você tem, meu irmão. Pode dar uma glória a Deus. Aleluia. É bom. É bom. É bom. A gente estar aqui. E aqui eu convido todas as pessoas aqui deste bairro do Beraba, de sei lá onde você mora. Quero que você saiba que você não entrou aqui porque você quis ou porque alguém, um parente teu, vizinho teu, te trouxe aqui. Foi Deus quem trouxe você aqui para que você fosse o mensageiro dele. Vá de mim, aleluia, fé, fé, confiança e humildade. Pedro podia dizer, Jesus, de carpintaria, o senhor entende bem, mas de pesca, isso aqui não é hora de pescar, Jesus. Dá licença, senhor, me desculpe. Isso não é hora boa de pesca. E na noite, e na noite já tentei pescar e nada deu. E vou agora, nesse lugar aqui. Olha o povo nos olhando aqui. Já vai ficar feio para nós. Vai ficar feio para nós. Lança, sobre a tua palavra lançarei a rede. E segundo a Bíblia aqui, era, versículo 6, e colher uma grande quantidade de peixe que quase rompia-se-lhes a rede. Receba a glória de Deus, meu irmão. Fé, confiança e humildade. Quando eu estive fazendo aqui pertinho, em Vila Jardim, Natália, uma cruzada, dei uma surda muda. Ninguém deu nada por aquela menina e nem o Takayama, porque um japonês novinho na época. Era assim, mas era novinho na época. Irmão, tome cuidado. Sabe aquele filho da lavadeira, Dona Maria de Seu Zé? Aquele servente de carpinteiro que carregava aquela mala pesada, cheia de prego na época. Devia ser pesado. Martelo, serrote, arco de poas. Pois era Jesus. De repente, entrou na sinagoga e começou a pregar. Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Recite esta oração. Espírito de Deus está sobre mim. Querida igreja da rocha eterna, receba a glória de Deus. Você não entrou aqui por uma razão qualquer. Deus queria falar com você, porque você tem que ter essas três qualidades. Não é cultura grega, hebraica, radicais livres, sinopse, sei lá o quê. Não, meu querido. Você tem que ter a palavra de Deus. Não é filosofia de Sócrates, de Platão, de Tales, de Mileto ou de qualquer homem. Mas é palavra de Deus. Receba a glória do Senhor Jesus. E Deus vai te mandar você para os campos e valados. Na minha época havia o Vietnã. Hoje não tem mais Vietnã. Hoje é Afeganistão, é Coreia do Norte, é sei lá. Mas receba a glória de Deus. Onde Deus te mandar é agora, é nunca mais. Receba, faça a obra de Deus. Não tenha medo. Crente não morre. Crente está na glória de Deus. Na presença do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Cada irmão, cada irmã. Que cada um de nós possamos entender. Que Deus está esperando de cada um de nós a nossa parcela. Não é preciso muito. Tem gente. Aquela mulher, a Raabe. A única coisa que ela tinha que colocar era um fio de escarlata na janela. Só isso. E veja que ela está no livro dos heróis da fé. Ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só porque ela colocou o fio de escarlata. Eu não sei qual é o ministério que Deus vai lhe dar. Mas tenha certeza. Deus está chamando você para a glória de Deus e para fazer a obra do Senhor. E para isso tem que ter fé, confiança e humildade. Deus abençoe cada um de vocês. É o que nós tínhamos a trazer como profeta de Deus. Pastor, vamos ficar em pé. Vamos orar ao Deus. Que cada cristão aqui possa entender. Que nós estamos... Deus em cada época chama alguém. Em cada época Deus chama alguém. Já me disseram. Você com essa cara não vai para o Japão. É porque no Japão eu seria apenas mais um. E aqui com essa cara aqui eu sou diferente. Deus me chamou para fazer a obra de Deus aqui. Não me chamou para ir para o Afeganistão, para o Irã, ou para os Estados Unidos, ou para o México. Deus me mandou ficar aqui. Estou fazendo a obra de Deus. Cumpri o meu ministério. Acabei minha carreira. Estou guardando a fé. Que receba cada irmão, cada irmã. A glória de Deus. Eu estou aqui. Vocês sabem que eu tenho a rádio. Não pense que aquele negócio dá louco, não. O povo poupou a mão de um facador. Depois que se converte, vira irmão de judeu. Meu Deus do céu. Não contribui mesmo. Mas... Lá em cima. É glória de Deus. É glória do Senhor. Que Deus abençoe cada irmão. Vocês olhem pelo pastor. Tem hora que dá vontade de desfazer aquele negócio. Mas é a glória de Deus. Vocês têm que orar por mim. Porque tem hora que dá vontade de dar uns tabefes. Eu sou que nem o Pedro. Escreveu, eu não leio, o facão. Comeu. Mas... Eu estava até dizendo, oh Deus. Eu não mereço ser pregador do evangelho. Mas Deus me constituiu pregador. E tem tido esta grande misericórdia comigo. Como tem com você. Não importa as tuas falhas. Não importa os teus erros. Faça a obra de Deus. Deus sabe que você é humano. Deus sabe que você tem falhas. Mas Ele quer que você faça a obra de Deus. Fé. Confiança. E humildade. Deus te abençoe a cada irmão.